Ainda bem que não valeu ninguém. Não? Graças a Deus. Ele só estoura, cara. Graças a Deus. Zamar, não saiu ninguém ferido não, minha filha. Não saiu ninguém ferido não. Não, ele saiu. Graças a Deus, moço. Olha, ligou tudo que eu falei com isso, moço. Eu pensei que era atira, aí o cara falou que era sal. Eles pararam. Eles pararam porque é mais de 15 anos. Aí foi atirando, o senhor atirou, foi demais, 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 demais. É, graças a Deus, levou só o dinheiro, o dinheiro do estado, o dinheiro do estado de cobre. O assunto, o carro forte ficou, moço. Pai, agora aí é uma bomba doida, viu, moço? Vou voar de piadinho agora, o senhor. Ah, eu sou uma bomba, amigo. Meu Deus, já informou.